Como se não bastasse as agruras cotidianas cuja michórdia já se tornou célebre por conta de obras intermináveis, excesso de veículos e desrespeito dos motoristas, o caótico trânsito de Goiânia tem se agravado por múltiplas razões que podiam ser evitadas. São caminhões que insistem em trafegar em zonas proibidas, caçambas de entulhos colocadas no espirro do improviso e mais recentemente impedimento de vias públicas importantes para atender corridas e inaugurações com precárias informações e ausência de indicativos claros para opção dos motoristas. Olho no olho, essa baderna não vem de hoje, é fruto de décadas de falta de planejamento. Isso não deveria acontecer numa cidade, quem diria, que foi planejada. Esperar por um alívio cansa. E como, hein?